Música Por enquanto adversários estão lado a lado em busca da melhor forma para os dias de competição. Por enquanto, porque treino é treino e jogo é jogo. E no fim de semana tem a quarta e última etapa do circuito Band de Vôlei de Praia 2016. Helder e Eric competem na manhã de sábado no Qualify em busca de uma vaga no torneio principal. São só quatro vagas, são bastante até, são mais de 40 duplas lá no Qualify para disputar quatro vagas lá no principal. E a gente está nessa disputa aí para a gente estar lá, galgar uma dessas vagas. A vontade dos atletas da chave de acesso é tão grande de figurar entre as duplas mais bem pontuadas do ranking que eles conseguiram uma área própria para os treinos. O clube municipal que é uma área central aqui, as quadras são maravilhosas, tem um sistema de drenagem bom, as telas aí. E essas quadras têm uma média de 150 pessoas que usam. A disputa pelo melhor lugar no ranking também está acirrada no feminino. Ana Zilda e Luciana estão no terceiro lugar do ranking e estão com sede de pódio para se garantirem no topo da categoria. Nossa participação nas anteriores, elas foram bem positivas, né? E nós estamos agora com uma expectativa grande também de nos mantermos no pódio ou até entre as três melhores, no caso, ranqueadas, né? Que é o que tem acontecido. Um desafio também para a Dani, que treina separada da parceira Aline, que mora em Boa Vista. Mas com o segundo lugar no ranking, parece que a distância não tem afetado o rendimento da dupla. É, graças a Deus, né? Devido aos nossos esforços mesmo, deu certo. A gente ficou na primeira em segundo lugar, na terceira, a segunda em terceiro lugar, né? E a terceira etapa a gente perdeu nas quartas. Mas a gente vai com bom propósito para agora essa quarta etapa, que é a última, né? As disputas da quarta e última etapa do circuito bandi de vôlei de praia, categoria masculino, iniciam no sábado pela manhã e seguem com a final no domingo à noite. Boa bola, PN! Boa bola, 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 Boa bola,